Dobre seus joelhos pra falar com Deus Pois a resposta Ele tem Seja um não ou seja um sim Deus sabe o que é melhor pra ti Reclamar é viver perdendo tempo Use esse tempo pra orar É no silêncio do teu quarto Que o anjo vai te visitar Primeiro vai colher as tuas lágrimas Depois vai te consolar Esse refrigério em tua alma É Deus dizendo vai passar Não tem diploma no deserto Só depois que atravessar Deus prova quem Ele ama E em breve vai te honrar Adore que os problemas vão passando Adore que Deus vai te abençoando Adore que Deus cura essa dor Adore, adore o Senhor Adore que a vitória tá chegando Adore que a luta tá passando Não pare de adorar É adorando que a história vai mudar Primeiro vai colher as tuas lágrimas Depois vai te consolar Esse refrigério em tua alma É Deus dizendo vai passar Não tem diploma no deserto Só depois que atravessar Deus prova quem Ele ama E em breve vai te honrar E em breve vai te honrar Não pare de adorar Não pare de adorar Não pare de adorar É adorando que a história vai mudar 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 É adorando que a história vai mudar